Vem cá, você também é daqueles que acha que uma licença de importação acaba com a sua operação, que você não vai conseguir avançar? Pois é, nesse vídeo eu vou te falar que tirar uma licença de importação não é bicho de sete cabeças. Fica comigo que eu vou te mostrar. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Sou Carlos Araújo, especialista em importação empresarial, despachante aduaneiro. Tenho duas empresas de despacho aduaneiro e por mês fazemos mais de umas centenas de processos, o que me dá muita propriedade para falar da prática. E boa parte dessa prática eu trago aqui para você em conteúdos como esse. Se isso te ajuda, se isso te interessa, não esquece de se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com alguma outra pessoa que vá se interessar. Muito bem, eu escuto muita gente falando na internet, outros players, dizendo olha, se a sua operação tem licença de importação, isso é um problema, vai ser difícil e isso gera um pânico nas pessoas de que a importação é um inibidor, a licença de importação é um inibidor da sua operação. O Brasil já foi muito mais fechado, já teve época de apenas 10 a 12% de todas as importações no Brasil forem dispensadas de licença de importação. O jogo virou, na atualidade, principalmente nos últimos dois anos, o governo tem eliminado boa parte das licenças de importação e focado naquilo que é necessário controlar. Isso é um avanço muito grande porque boa parte dos produtos simplesmente é mandar importar porque não tem nenhuma licença prévia. Mas tem uma gama de produtos, uma lista de produtos que requer controle e isso acontece em qualquer lugar do mundo. A licença de importação é uma prerrogativa governamental para ele saber, primeiro, o que está entrando e, segundo, quais são os critérios que ele deseja ter, que o governo deseja ter para que essa mercadoria entre no Brasil. E, normalmente, são produtos que requer condições de controle que estão ligados ao consumo humano. Boa parte disso, boa parte dessas licenças de importação, elas afetam, em algum momento, a fauna, a flora, a saúde humana ou, então, requer controles mais específicos, porque podem ser produtos utilizados para fabricação de entorpecente ou materiais ligados ao crime, ao narcotráfico e por aí vai. Então, fechou-se o cerco de boa parte das operações que necessitam de controle. Muito bem, isso é um disclaimer para dizer o porquê da licença de importação. Mas, quando ela é necessária, o governo já tem informações bem detalhadas, gratuitas, seja no site Apoio ao Importador, seja no aplicativo Importador, seja no portal gov.br, tudo isso você vai encontrar informações detalhadas do que precisa ser cumprido. E, é claro, se você é um empresário, você até pode fazer isso, mas o ideal é que você contrate alguém para fazer isso, um despachante aduaneiro. E, se você tiver um departamento de importação, seu analista de importação vai cuidar disso. Feito? Ok. Você sabe o que precisa. E daí? É complicado? Não, não é. Requer controle. Requer cumprimento de etapas que vão ser seguidas. Aqui eu vou dar um exemplo. Vou importar perfumes. Ah, minha operação vai ser inviabilizada. Não. Ela só vai ser inviabilizada se a quantidade que você for importar seja muito pequena para as obrigações que você vai ter. Tirar uma licença na Anvisa pode custar entre 15 e 20 mil reais, a depender do tipo de produto. Aqui, cosméticos, saneantes, medicamentos é outra coisa. Medicamentos, isso sim, para empresas muito grandes. Mas, para cosméticos, empresas médias conseguem fazer o investimento. Nossa, Carlos, 20 mil? Pois é. É o controle necessário, que envolve autorização de funcionamento, a responsabilidade técnica, tem que ter um responsável técnico, o registro e a notificação do produto, o alvará sanitário junto ao seu município e depois a licença de importação. Se você quiser fazer alimentos, por exemplo, você não vai precisar da autorização de funcionamento. Mas você vai precisar de um cadastro na Anvisa. Boa parte desses produtos não são registrados. Diminui a burocracia, diminui então também o custo desta burocracia. Então, cada gama de produtos, cada NCM vai te dizer se tem ou não licença e quais são as obrigatoriedades. Não posso esconder para você que não é uma coisa assim que você vai ver numa página apenas de conteúdo. Você vai precisar se aprofundar. Mas lembra que eu comecei falando aqui que a licença é uma forma que o governo tem de controlar questões ambientais da fauna, da flora, da qualidade, da saúde humana? Isso não pode ser deixado de lado. É assim em qualquer lugar do mundo. Entra com um alimento nos Estados Unidos para você ver o quão burocrático vai ser. Ah, mas no passado discutia-se que lá era muito mais rápido. Sim, a Anvisa aqui tem melhorado, tem criado procedimentos mais simples. E essa é a evolução que a gente está falando. Mas o FDA lá e a Anvisa aqui prezam pela saúde humana. Não dá para fazer diferente. Em metro. Em metro também há uma necessidade de você ter uma licença de importação, de você ter uma certificação de qualidade, certificação compulsória. Sim, mas isso é acessível a todo mundo. O que vai limitar as pessoas? O tamanho do investimento necessário que ela tem para comprar produto. Por quê? Essa certificação pode inviabilizar a operação a depender da quantidade e do valor que você compra. Mas isso não está ligado à burocracia em si, mas à quantidade de recursos que você tem para investir. Então, tirar uma licença de importação não é bicho de sete cabeças. Ela é acessível a todo mundo. Quando você tem licença de importação, você perde alguns benefícios. Por exemplo, a importação simplificada. Não dá para você fazer uma importação simplificada com um produto que tenha tratamento administrativo. Por quê? Porque a legislação veda isso. Tem que ser rápido, tem que ser ágil. A companhia de courier recebe o produto, processa e libera isso muito rápido. A licença de importação vai ser um problema. Então, se o seu produto tem licença de importação, você vai ter que fazer pela modalidade de importação formal. Mas isso inviabiliza? Vai depender de quanto você esteja importando e vai depender das exigências que aqueles produtos requerem. Isso está muito claro no nosso dia a dia e eu preciso dizer para você que a licença de importação não pode ser um limitador. Você só vai ter que ter pessoas para controlar a emissão, os procedimentos, o rito burocrático. Mas sua importação vai acontecer do mesmo jeito se você fizesse controle. E tem uma coisa muito importante. No passado, você só podia embarcar a mercadoria com a licença já autorizada. Hoje, boa parte das licenças são pós-embarque. Isso foi um avanço muito grande nos últimos anos. Por quê? O governo diz, ó, coloca a mercadoria no ar, coloca a mercadoria no mar, cumpre aqui as regras. Enquanto a mercadoria está viajando, você cumpre as regras e eu defiro e está tudo bem. E você pode perguntar, ah, Carlos, mas se eu não conseguir? Para isso você tem que estudar a legislação, você tem que saber se você vai conseguir cumprir tudo aquilo ali. Quer um exemplo que é bem complicado na atualidade? A importação de armas de fogo. Essa sim, é prévio ao embarque. Você tem que ter uma série de autorizações. Mas o governo tem motivos e a legislação está ali para dizer quais são os motivos de não ser tão fácil essa liberação. Feito? Agora, se você vai fazer a importação de partes e peças de bicicleta, não tem licença. Mas se você for importar, por exemplo, um produto que esteja dentro da cota, como pé de vela, freios, você precisa de uma licença de importação. Mas ela não é prévio ao embarque. Você pode colocar a mercadoria e você vai lá e faz a sua licença de importação, enquanto a mercadoria está viajando. Inclusive na Anvisa e no Inmetro. Você pode colocar mercadorias no ar e no mar, que tenham licenças da Anvisa do Inmetro e tirar a licença depois, a licença pós embarque, o que facilita e muito a sua vida. Antes de finalizar, eu queria te falar do meu livro, Importação Sem Segredo. Um livro impresso que já impactou centenas de pessoas no Brasil inteiro, em que eu trato da importação em detalhes. É um guia prático que mostra os caminhos de como as pequenas e médias empresas podem importar com segurança, lucratividade de qualquer lugar do mundo para vender em seus negócios, seja físico ou seja online. Mas também é um livro que vai te ajudar você, profissional do comércio exterior, analista de importação, assistente, despachante aduaneiro, porque eu trato de muitos assuntos relevantes que eu tirei aqui do dia a dia das minhas operações. Coloco tudo isso aqui. E aqui embaixo tem um link para você aproveitar um combo. Não é só o livro físico, mas é o e-book que você vai receber imediatamente após a compra, o audiobook, um treinamento de 10 vídeos que vai te falar sobre importação com frete grátis. Mais fácil, impossível. Compre em até 48 horas, a gente vai postar e o time de suporte vai te chamar no zap para mandar o código de rastreamento. Importação Sem Segredos. Tem um link aqui embaixo. Beleza? Eu fico por aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like. Se você conhecer alguém que esteja interessado em importação, compartilhe esse conteúdo que todo dia tem muita coisa interessante tirada do campo de batalha. Eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!